Fala galera do Mangoleb, aqui é a Malupisato e hoje eu vou entrevistar a cantora e compositora Afra. Tudo bom Afra? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Afra, então, um passarinho me contou que o seu envolvimento com a música começou desde muito cedo, mais ou menos 8 anos de idade. É, eu comecei tocando teclado de ouvido. Quando eu era criança eu ganhei um tecladinho Cássio desse tamaninho, assim, no Natal. E a primeira música que eu tirei de ouvido foi Titanic. E daí pra frente eu só tirava músicas, assim, pessoal. Eu achava, na verdade, que era uma coisa comum tirar músicas de ouvido. Então eu achava que qualquer um podia fazer isso, até que eu descobri que não. E com 15 anos eu decidi ganhar um violão, pedir um violão, né, aí ganhei. E fiz aula durante dois meses, achei que não tava aprendendo nada. E falei, pô, vou aprender sozinha. E aí comecei a pesquisar na internet, cifra, comprar revistinha, que na época era revistinha, né, no caso. Lembro disso também. Pois é, isso revela muito a idade. Que medo. Pois é. Mas eu comprava revistinha e comecei a tocar. E pelo fato de eu não ter teoria musical, eu errava muito, assim. Não que eu errasse muito, mas assim, tinha notas que eu não conseguia fazer. Então eu meio que dava o meu jeito de fazer do meu jeito. Então acabava que normalmente eu fazia versões de músicas. E daí pra frente eu falei assim, pô, é isso. Até o momento que eu decidi compor. E você tem um canal no YouTube, em que você faz covers. Você acha que a ideia do canal, fazer covers dessas músicas, vem daí? Porque você sempre teve um jeito seu de tocar, sempre fez uma versão sua? Acho que sim, cara. Porque isso começou... Eu sempre fui tocando, assim, dessa minha forma, assim. E a primeira música que eu fiz, uma versão, foi a música da Alcione, que é Você Me Ver a Cabeça. E eu fiz uma versão muito de forma aleatória, porque na época do colégio, no terceiro ano, a gente fez uma viagem, não lembro nem pra onde, excursão de colégio. E o pessoal da turma só cantava essa música a viagem inteira, né? Então era tipo, mas tem que me prender. E aí todo mundo, tem, tem que seduzir. E aí, tipo, eu falei, cara, vou fazer uma versão meio que zoando, assim. Só que, cara, todo mundo começou a gostar muito da versão. Eu falei assim, pô, então de repente deve estar legal, né? Minimamente. E aí eu comecei a gravar várias músicas, várias versões, porque eu falei assim, cara, pra que eu vou, sei lá, gravar uma versão que já é igual ao que o cantor tá fazendo, né? No caso. Isso é um risco, né? Pô, se eu quero ouvir uma versão igual, eu sou original, não vou ouvir uma outra pessoa cantando. Lógico. Então eu preferi fazer assim, cara, vamos tentar fazer versões. Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Esse é o problema. Legal, legal que você coloca a sua personalidade, a sua história de vida nas músicas que não são suas. Você dá uma apropriada da história daquela pessoa e mostra como você cantaria aquilo. Isso é muito legal. Isso é artístico. Obrigada. Você é artista. Eu sinto lhe informar. Você é artista. Eu ando me dizendo muito isso, mas eu não acredito ainda não, cara. É difícil acreditar. Mas acredite, acredite. Acredito em você. Esse é o momento que você vai fazer a sua mídia, que você vai se divulgar aqui, vender seu peixe. Esse momento é o momento mais difícil pra mim, no caso. Bem, galera, meu nome é Afra. Vocês ouviram a minha história. Eu tô lançando esse EP chamado Três Letras, conta a história de início, meio e fim do relacionamento. E, pô, tem página no Facebook, facebook.com.br afroficial, youtube.com.br afroficial, instagram, arroba afresg, e lá eu faço versões de músicas, normalmente sempre de amor, né, porque sempre toca na ferida. E estamos tentando aí lançar as minhas músicas também autorais, e é isso. Eu espero que vocês gostem. É isso. Obrigada. Muito obrigada pra você, cara. Gente, esse foi o Mango Lab. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, dá like, dá aquela divulgada. Vai, divulga aí pra mim.